Música É uma obra grande que a gente está trazendo para esse bairro, Nossa Senhora Aparecida. Isso aqui valoriza o bairro, valoriza as pessoas. E eles poderão fazer aqui casamentos, festas, praticar esportes. Claro que eu vou deixar, fazer uma diretoria aqui para tomar conta e dirigir isso bem. Tenho certeza que vai ser um grande empreendimento, uma grande inauguração. Foi uma obra que deu bastante trabalho na parte de projeto, de elaboração da Caixa, muita burocracia. E chegou o dia, conseguimos entregar a obra ao povo. Para o doutor Silvestre oferecer mais essa quadra para esse pessoal aí. E mais ainda, homenagear o nosso saudoso Godolfedo Fabre, nosso popular Godinho. Homenageando ele, honrando toda a família. Isso é muito importante para a nossa comunidade e mais que merecido esse pessoal. A gente está concretizando um sonho que eu sonhei junto com a comunidade. Foi um sonho que a gente sonhou e concretizou junto. Eu passei por essa comunidade há uns tempos atrás e o que eles mais queriam era uma quadra, uma área de lazer. E aí eu consegui junto ao deputado Valnei Rocha, que cedeu a emenda parlamentar para a gente. E junto ao prefeito do Sulvesque, cedeu o terreno para que nós fizemos. E ainda chegou com mais um dinheirinho que precisou para concretizar. Está tudo lindo, perfeito, da forma que o meu pai merece, porque ele é o grande homenageado de hoje. Então, assim, do jeito que a gente sonhou, do jeito que nós sonhamos todos juntos. O Godinho era uma pessoa extraordinária. Na minha primeira candidatura a prefeito, que eu não venci, ele foi meu vice, ajudou muito, lutou muito. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. E é uma amizade grande que vem de três gerações. Obrigado.